A minha meta, a minha função aqui é dizer, os senhores, a respeito do futuro da permutação do consumo. A tarefa é muito difícil, eu vou seguindo a minha, o meu amigo Viral Marcial, eu vou dizer que o que não é, o que não pode ser o futuro da permutação do consumo, eu vou pelo negativo, o que não pode ser é exatamente o que a permutação do consumo viu. Nós tivemos, nós tivemos, nós tivemos, em 1865, houve a criação, pela primeira vez, houve a sistematização constitucional do, do, das, das, das regras de direito tributário. E aí houve a criação, como todos sabem, de uma tributação direta única, em que atribuísse ao nível federal, estatual, que se movam impedências para tributar a comercialização de mercadorias e a prestação de serviços. Daí surgiram questões de ordem prática que dizem respeito à complexidade dessas ordens, ao cenário de insegurança jurídica em que os contribuintes, que os contribuintes vivem, e a questão, já, a que falava, da guerra fiscal. Na, em relação à complexidade, inclusive já foi focado aqui na palestra, que eu acho que é o país anterior, nós temos um volume de normas impressionantes. Nós temos algo em torno de, é, são cento, são vintenta mil normas federais, com vinte e quatro normas estaduais, com vinte e quatro mil normas estaduais, cento e oitenta e seis mil normas municipais, são trezentos e nove mil normas, de, entre outubro de oitenta e oito e outubro de dois mil e treze, quando eu disse a minha ministra, eu não sei o que é feito. Então, tem um volume de normas que, aqui existem algumas comparações que são feitas, algumas estimativas que são feitas em função desse grupo, com trinta e uma normas por dia, são cinco, bom, seis quilômetros de normas, elas foram impressas em papel, agora, na formato A4, são quarenta e cinco bilhões de reais que são gastos para a manutenção de pessoal, de sistemas e equipamentos todos para fazer com que essas normas sejam. Então, é um sistema absolutamente complexo. Se nós formos para verificar o número de horas que são gastos, eu, com o Rupins, brasileiro, para lidar com todas essas normas, nós vamos ver que o Brasil ganha de lavada de todos os demais em duas mil e seiscentas horas. Isso comparado com a Suíça, que é o país que está no último lugar nessa desonrosa competição, tem sessenta e três horas que são maiores que estão explorando. Nós verificamos outros países, como Nigéria, que são 956 horas, Argentina, que é um país muito próximo, 405 horas. Então, um número de horas muito grande que se perde com a efetiva produção, com a efetiva... a defesa, a defesa é efetiva exercícios de atividade que gera emprego e movimento da economia. Quanto à complexidade em si das normas de direitos tributários, nós temos formas, regras que resultam em formas com essa que está ocupada. Quando ainda era possível a tributação do PIS e do FINS, não deram que emitissem esse direito sobre o ICMS e outros tributos. São formas como essa. Isso, um votador na esquerda tem que aplicar uma norma da qual resulta um falso desse. Eu me lembro do governador Marcelo e estamos presentes em uma comissão do Senado alguns anos atrás, em que eu mostrando isso, exatamente a complexidade das normas de direitos brasileiros, um dos senadores perguntou, vou brigar com o assunto, vai explicar a norma? Não tem meu espírito da coisa. E aí, você lembra disso? E aí eu disse ao senador, veja o senhor, eu que sou do ramo, não consigo explicar a norma. Agora veja boa forma do contribuinte, ele tem que dar graças. Isso não existe. A questão da segurança jurídica, ela está relacionada com três tipos de conflitos. Em primeiro lugar, o conflito dos tributos em si. São vários tributos, todos incidindo, ou pelo menos a maior parte deles incidindo sobre fatos geradores em base de cálculo comuns e bilhetes, geram, em primeiro lugar, conflito de ICMS com o ISS. A lei implementada até tentou criar uma regra extremamente objetiva. Se eu não tiver, se eu tiver uma incidência ou um serviço que não seja tributável pelo ISS, o ICMS incide sobre tudo. Se eu tiver na lista do serviço, a menção a um serviço específico em que não haja a referência de que haverá incidência do ICMS sobre as mercadorias falecidas, o ISS incide sobre tudo. Se tiver essa exceção, o ICMS incide sobre o fornecimento de mercadorias e o ICMS sobre o serviço prestado. Mas os tribunais não estão no meio dessa simplicidade da regra criada, a teoria da preponderância, que hoje em dia é uma análise extremamente subjetiva e que nós nunca sabemos o que prepondera sobre o quê, por exemplo. instalação de piso. Eu comprei o piso e a instalação. Não tem mais jurisprudência sobre isso, mas eu não lembro qual foi a conclusão daquilo que nós chegamos. IPI e ISS, a velha discussão sobre a industrialização que me encomenda, a lei complementar 116, ela criou uma redação tentando simplificar, adotando simplificações gramaticais, inclusive. Mas acabou estragando tudo, porque a industrialização que me encomenda passou a ser tributável. Não que eu concordo nisso, parece que eu escorro realmente, mas a jurisprudência do STJ passou a ser no sentido de que a industrialização que me encomenda é passiva de tributação pelo ISS, o que é algo que foge completamente à sistemática de tributação que se criou, no sentido de que IPI e ICMS incidem sobre a comercialização e comercialização, e o ISS só a partir do consumo, do adquirente desse servidor, dessa mercadoria. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o tributo incidente seria sim o IPI, mas o STJ, apesar desse entendimento do STF, continua com a jurisprudência, com o entendimento de que o tributo incidente é o ISS. E sempre essa importação, em que o contribuinte está localizado no Estado e a mercadoria ingressa no território brasileiro por outro. Houve decisões do Supremo, em algum sentido, depois o outro, porque seria a entrada física, depois o local onde estaria o adquirente, o contratante, na mercadoria ingressa, depois do fundado, depois do fundado, em relação ao fundado, o Supremo adotou na zona, em posicionamento de que, neste caso, o efetivo adquirente não está localizado no Distrito Santo, e sim, no outro Estado, e esse Estado seria o competente. E ISS importação, que, a meu ver, é elevado de absoluta inconstitucionalidade, na medida que não há uma Constituição Federal, nada que determine, nada que preveja a possibilidade dos municípios cobrarem esse imposto da importação. E mesmo que houvesse, existem determinados conflitos de competência, que eu entendo que não foram solucionados pela lei complementar, porque é possível que o tomador do serviço, nas importações, que ele esteja, que haja mais do tomador, e que eles estejam localizados em municípios diversos, e, nesse caso, o Conselho e o Comissão cobraram. Poderia até haver a possibilidade de se dizer que o ISS devido à deflutação é devido a ambos os municípios, mas teria que ser o oposto só, e a lei complementar teria que ter dito e não disse. Então, essa incidência, meu ver, é completamente inconstitucional, mas gera um conflito de competência entre o município. O ISS focava na prestação. Esse foi um dos maiores documentos que o contribuinte brasileiro teve que enfrentar com os últimos anos. Conflito, esse, aliás, que não está ainda solucionado, a jurisprudência do STJ volta a criar aquele mesmo posicionamento que conflitava com o que determina a lei complementar. E o investidor estrangeiro que aposta no Brasil, que coloca o estabelecimento ser localizado em município A e o serviço sendo prestado em município B, não existe uma definição que seja passível de dar ao contribuinte a tranquilidade de saber quanto pagamento do custo pagamento. A jurisprudência diz uma coisa que é comentário. Diz outro. São conflitos, portanto, do... São conflitos de competência entre os institutantes. Existem os conflitos na jurisprudência. Se nós formos ver, se nós formos nos lembrar, da jurisprudência vem sempre sobre os confins da sociedade profissional. Todos aqueles que têm sociedade profissional sabem as dúvidas que decorreram do fato de ter uma suma do STJ dizendo uma coisa e depois o Supremo dizendo outra. IPEI ali que está zero. O ICM, na importação, importação de mercadorias isentas do Supremo, na jurisprudência do Supremo, era fascista no sentido de que essa importação gerava direito a crédito. Mas mudou o ICMS. A Constituição passou a dizer não a esses créditos em relação ao ICMS, mas para o IPEI. Esse não foi dito. Aí, eu falei, seu Supremo, eu tenho direito a esse crédito em relação ao IPEI? Porque, afinal de contas, ele é idêntico com aquele antigo ICMS. E o Supremo tem, sim. Aí vão lá e pedem, então eu quero também para a alíquota zero. Mas crédito em relação à alíquota zero é zero. Então, não deveria gerar esse efeito. O Supremo diz, não, você tem direito a crédito, sim, mas a alíquota que você vai calcular esse crédito, não é da aquisição que é a alíquota zero, mas sim a alíquota do produto que você industrializa e promove a saída. Aí, a fazenda vem com uma lei de habilitação muito inteligente, o seguinte, então, a indústria, essa regra está privilegiando a indústria do cigarro. Por quê? Porque você, quem adquire papel, pode ou adquirir esse papel para fazer um caderno escolar, cuja a alíquota é muito baixa, pequena. Ou então, pode fazer, utilizar esse papel para industrializar o cigarro, que é a alíquota de 364%. Então, nesse caso, vai ter um crédito de 364%. O que está acontecendo, é esse o objetivo dessa regra, dessa possibilidade de creditamento, é o Supremo? É mesmo. Aí voltou atrás. Voltou atrás, mas acelerou demais no retorno. E acabou voltando atrás também no que diz respeito à isenção, no crédito de isenção, que já é a justiça massiva em relação ao ICM. Ou seja, são idas e vindas do tribunal, ou dos tribunais, em relação a questões que são cruciais. Substituição tributária para frente, deu-se a eliminada, emitiu-se a devolução do valor pago, a maior contribuição do fato de que o valor previsível era uma alta definitiva. No entanto, quando o Supremo foi desistir, era uma unanimidade. Depois dessa decisão, foi conferida nesse sentido oposto. Foi o contribuinte para descrever. Créditos de isenção, o contribuinte do CAF, que já... A forma de... Os créditos que seriam possíveis para o contribuinte já foram desde os critérios que são adotados para o IPI, os critérios que são adotados para o imposto de guerra, e agora chegou-se ao meio-terno, não ao meio-terno, eu não sei o que virá quando o CAF ressuscitar. Não sei qual será a posição que ele irá tomar. E os conflitos, por fim, os conflitos entre os poderes. conflitos entre os poderes, porque aqui ocorre um oposto que não foi dito ao povo. Aqui, todas as vezes em que o Supremo declara a constitucionalidade de alguma norma, o legislativo se apressa e promove a aprovação de uma emenda constitucional constitucional que vinha dizendo exatamente o oposto do que foi dito pelo Supremo. Isso aconteceu várias vezes. Emenda constitucional 23 é que a gente estava usando exatamente como a atividade do ICMS, que me referia a pouco. O IPTU progresseu. Aliás, nesse aspecto, o Supremo disse que a progressividade era incompatível um tributo que incidisse sobre coisas. No entanto, a emenda constitucional veio e disse exatamente o oposto. A emenda 23 era uma ICMS, uma implantação de pessoas físicas. A emenda 42, fundo do combate à comprensa do meu querido sócio amigo, quando eu sei recente que a emenda constitucional vai dizer que era a emenda Lázaro que fez com que o fundo de combate à pobreza que nasceu no constitucional no Rio de Janeiro, ele ressuscitou das cintas, porque ele nasceu no constitucional. Mas a emenda 42 constitucionalizou essa cobrança. Portanto, ainda existe insegurança também que é decorrente. O fato de que não interessa indica a jurisprudência. A fiscalização já incontinuou o plano médico que acha uma suma de um tribunal de um determinado sentido. Acontece, por exemplo, o ICMS de transferência de mercadorias. A gente suma uma emenda do STJ. É um sentido que não há incidência do ICMS nessas transferências. E eu devo ter lá uns 30 autos de infração que dizem a respeito da sociedade. questões de repercussão geral e do subjetivo também é uma coisa. É um desrespeito da fiscalização em relação a essas matérias. A essas matérias. Eu desrespeito no sentido que as autuações continuam. Eu não desrespeito no sentido de uma coisa. Passar a guerra. Os cálculos já se tratam muito aqui. Eu vou dar um lugar muito nisso. A desigualdade regional do país é enorme. E claro, demonstra bem isso. Nós temos 52% do PIB brasileiro concentrado em apenas três estados. Nós temos, em relação aos municípios, apenas três municípios. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília têm mais de 20% do PIB. O PIB do estado de São Paulo é maior que todos os estados do Nordeste. E o PIB do estado de São Paulo é maior em seis vezes o montante de todos os estados do Norte. Isso é uma concentração de renda muito forte que faz com que a guerra fiscal seja uma saída quase que única desses estados que são menos privilegiados. As tentativas aqui é um problema em relação a isso. Mas existe a proposta de suma vinculante. A lei complementar fiscal 75 não existiu, nunca foi aplicada. Como faz a frente de hoje para mim, nem isso chegou a existir. Temos o governo de 70, existem projetos de lei que tentam mudar o quórum. Enfim, existem uma série de medidas que estão sendo provadas para tentar eliminar essa guerra fiscal. Mas o fato é que tudo isso demonstra que a tributação indireta brasileira, ela sofre um verdadeiro colapso. E o doutor Everardo Naciel fez uma referência ao fato de que o IVA não seria um monstro do século XX. Mas acontece que nós estamos no século, em termos de população, nós estamos no século XVI, no século XV, por aí. Então, se eu buscar um tributo que seja do século XX, que ultimamente o livro não foi, ou outro do século XX, não acho que seria uma solução não a mais. No meu modo de ver, e isso fiquei muito feliz em ter visto que será objeto de uma proposta, a partir do senador Tassi Salles Salles, o IVA único federal a ver seria uma solução para todos esses programas de acabamento de referência. Em primeiro lugar, eliminariam todos os conflitos de competência. IPI com ICMS, ICS com ICMS, ICS com PI, as questões todas relacionadas a questões juntos, porque nós teríamos um único IVA com uma única legislação que regeria toda a tributação desse novo imposto. brasileiro. E a guerra fiscal não existiria mais, do que seria federal. Nós não teríamos nenhuma complexidade muito de respeito a normas do TAC, porque a regra efetivamente seria uma só. Eu não teria mais 27 normas estaduais relativas à incidência do ICMS, eu não teria 5 mil e poucas normas relativas à incidência do ICMS sobre a prestação de serviços. nós não teríamos questões, por exemplo, questões mais práticas relacionadas a acúmulos de crédito de exportação. Até hoje em dia, os acúmulos de crédito de exportação se devem ao fato de que o imposto é pago ao estado A, ele, com frequente que está localizado no estado B, que é o exportador, se credito, o estado B não permite a utilização desses créditos porque o valor não foi pago aos seus cofres, pagou os cofres do estado A. Então, jamais aceita que o estado B, jamais aceita que os exportadores se utilizem nesses créditos porque não foram pagos a eles, o estado B. Isso deixaria de existir. E o principal, que esse é o maior ponto, é o ponto mais forte de tudo isso, é como ocorre o resto do mundo. Então, nós, com pouquíssimas exceções, Índia e Canadá, o resto do mundo inteiro, o nível federal, eu sei que nós teremos problemas políticos em relação a essa aprovação disso é muito difícil. Por isso, alega-se que os municípios e os estados não podem simplesmente ficar pedindo recursos à União Federal. Há que existir um sistema que permita uma competência dos próprios estados e dos próprios municípios. Mas o fato é que nós temos a tributação simples, por exemplo, em que a reparação dos recebidos é feita na boca do caixa do banho. Isso funciona muito bem. Ou seja, o nível poderia ser federal, o recolhimento poderia ser feito à União Federal, e na boca do caixa da reparação poderia ser feito. Bom, essa seria, considerando que nós estamos numa, em função de tudo isso que eu lhes mostrei aqui, nós estamos numa idade média de desrespeito à tributação, eu acho que a solução que o futuro talvez fosse, que nós adotássemos o contributo do século passado, como uma solução para que nos colocassem na situação regular em que estávamos. Mais uma vez, muito obrigado pelos convites, e meus parabéns pelo excelente congresso que vocês estão realizando aqui, e que foi um show de sempre sempre. Aplausos. Aplausos.